Esse aqui é mais um tutorial do Conectividade Social da versão 2. Nesse tutorial eu vou te ensinar como é que você faz para cadastrar procuração. Fala DP Conectado, aqui é o Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao canal. Pessoal, nós estamos aqui em mais um tutorial do Conectividade Social na versão 2. Esse é um tutorial de cadastro de procuração e quem faz o cadastro de procuração é a empresa, é ela que está concedendo poderes, seja por contabilidade, seja por um contador, seja por um empregado ali do setor de departamento pessoal, então é a empresa que concede procuração. E aqui no Conectividade Social V2 também tem outra particularidade, é que a procuração é por estabelecimento, então cada estabelecimento tem que ter seu certificado para poder conceder procuração de acesso ali para um terceiro, como eu falei, pode ser contabilidade, contador ou alguém ali do DP, certo? Então nesse tutorial eu vou te ensinar o passo a passo de como conceder essa procuração, que inclusive para acesso ao Conectividade ela tem validade por 3 anos. Então antes de nós começarmos, verifica que está inscrição aqui no canal, se você não está inscrito, clica aqui no botão de inscrever e já deixa o seu like. Vamos lá para a parte prática então, você vai acessar o Conectividade, vai no menu de procuração, certo? Seleciona o certificado digital em que você quer conceder a procuração, ok? Aí você vai autorgar e aqui pessoal é fluido, tá? Só é você seguir o passo a passo para fazer a autorga. Aqui tem também subestabelecer, tem renovar, tem editar, tem revogar, tem consultar, você consegue consultar quais as procurações estão cadastradas, aqui a gente quer só cadastrar, então eu vou seguindo aqui o passo a passo, eu vou em avançar, vou digitar aqui quem vai ser o autorgado, tá? Procurador, então aqui vai ser um procurador pessoa física. Outro detalhe, esse procurador ele já tem que ter um perfil ativo aqui no Conectividade Social, ou seja, ele tem que ter ali tido um certificado digital e ter feito o registro do perfil aqui, a gente já tem vídeo aqui ensinando você a fazer isso, tá? Se ele não tiver um perfil ativo ou um registro aqui no Conectividade, você não consegue conceder procuração, ok? Beleza? Então aqui já identificou pelo CPF, eu vou em avançar. Aqui eu posso adicionar todos os serviços, certo? Estão disponíveis aqui, ou você pode também limitar os serviços que você quer conceder procuração, tá bom? Aqui eu adicionei todos, eu vou em avançar. Aqui eu vou selecionar todos, novamente, os serviços que eu adicionei, certo? Vou em avançar. Aqui ele já aparece o contrato de procuração, eu vou dizer que ele, né, aqui ele já dá também o limite de acesso, já calcula ali os três anos, certo? Então eu vou em avançar. E a última etapa aqui é em confirmar. Ele vai abrir o assinador, CryptoCNS, você vai aceitar. Aceita novamente. Pronto, a procuração já está cadastrada, certo? E aí agora o teu procurador, ele consegue acessar os serviços da tua empresa através dessa procuração que você concedeu, tá bom? Pessoal, foi isso. Lembrando que nós temos aqui no canal uma playlist com vários tutoriais do Conectidade Social na versão 2. Se você quer aprender mais, clica aí, maratona nos vídeos. E é isso. Se inscreve aqui no canal, ativa a notificação do seu like. E se vê na próxima. Tchau. 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 Obrigado.